Música Eu estou aqui para falar sobre a endometriose, uma doença ainda pouco conhecida, mas que atinge 10 milhões de brasileiras entre 15 e 45 anos. É responsável por mais da metade dos casos de infertilidade na mulher e ocorre nessa região, causando forte cólica menstrual. Pode progredir para dor profunda nas relações sexuais e ao ir no banheiro no período menstrual. Se sentir esses sintomas, procure um médico. Cólica menstrual nem sempre é normal. A campanha alerta para a endometriose, uma doença grave e silenciosa. A estimativa é de que cerca de 15% da população feminina em idade fértil sofra desse mal. A endometriose também é a principal causa da infertilidade entre as mulheres. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no Vida de Hoje. Música Para definir endometriose, é necessário entender primeiro o que é um endométrio. E quem explica é o médico ginecologista Dr. Eduard Salvador. O endométrio é o tecido que reveste o útero por dentro, que é o que descama durante a menstruação. Esse é o endométrio. Isso é uma capa que existe dentro do útero e somente nesse local. Durante a ovulação, o endométrio cresce. É a preparação para a gravidez. Se a mulher não engravida, esse tecido se desmancha e ocorre a menstruação. Esse seria o processo normal. O problema é que em muitas mulheres, isso não acontece. A endometriose é quando existe a localização de algumas células desse tecido fora da cavidade uterina. Ou dentro da parede do útero, ou dentro da cavidade. Quanto mais próximo do útero, maior a quantidade. Bexiga, intestino, trompa, ovário. Isso é chamado de endometriose. Que é o endométrio no local que não é próprio dele. Também existe a endometriose profunda, que geralmente está associada aos casos mais graves. Essas células, a grande maioria das mulheres, quando menstruam, esse tecido, o endométrio que descama, que sairia todo via vaginal junto com o sangue, algumas mulheres, essas células, elas passam pelas trompas e ficam soltas dentro do abdômen. Grande maioria das vezes, elas são absorvidas e desaparecem. Não causa transtorno nenhum. Algumas mulheres, essas células se fixam dentro da cavidade abdominal, fora do útero, e começam a penetrar. Cada vez que a mulher menstrua, que tem um sangramento via vaginal, lá dentro acontece o mesmo processo. E essas células, esse tecido, começam a se aprofundar dentro da cavidade do abdômen. Que são os sintomas mais intensos, são provocados pela endometriose profunda. Que ela tem uma invasão maior dos tecidos da cavidade abdominal. As causas da endometriose ainda são misteriosas para a medicina. Há inúmeras hipóteses. Na medicina, assim, ó, quanto tem muitas hipóteses, porque não se sabe a causa. Então não se sabe porque algumas mulheres têm e outras não têm. O que você percebe é que cada vez é mais frequente, não se sabe se é a doença ou o diagnóstico, e cada vez mais cedo na vida da mulher. Tem adolescentes, hoje abaixo de 20 anos, que já têm endometriose. Antigamente você fazia o diagnóstico acima de 30 anos. Hoje esse diagnóstico está sendo mais baixo na idade. Uma das teorias da endometriose, que é o endométrio, tecido que reveste o outro pela cavidade, pela alaparde de dentro, que deveria sair tudo via vaginal, essas células se soltam, avançam pelas trompas, e caem dentro da cavidade abdominal. E pela produção do hormônio do ovário, elas se multiplicam. Essa é a principal teoria da endometriose. Que nada mais é do que esses focos, normalmente enegrecidos, porque tem sangramento, que pode se localizar. Se se localizar no fundo, de saco de Douglas, que é a parte mais baixa da cavidade abdominal, no final da vagina, a principal causa dela é dor na relação. A gente chama de disparionia. Ela pode se localizar em qualquer outra região da cavidade abdominal, inclusive no ovário. Em média, uma paciente demora entre 7 e 10 anos para descobrir que tem a endometriose. A doença tem como principal característica a dor. A característica da endometriose, inicialmente, é cólica durante a menstruação, que vai se exacerbando gradativamente por meses e anos. Perde depois a capacidade de ser só no período menstrual. Essa dor já começa a se expandir antes e depois da menstruação. E no evoluir da doença, pode ter dor o mês inteiro. Normalmente, agravada ou acentuada pela relação sexual. Esses são os mais frequentes. Dor, principalmente na relação, e desmenorreia, que é a cólica na menstruação. Mas ela pode ter infertilidade. Esses focos, esses tecidos endométrios fora do outro, dentro da cavidade abdominal, interfere com a absorção do óvulo. Então, 30% das mulheres que não conseguem engravidar é por causa da endometriose. Existe endometriose no pulmão, no cérebro, que pode dar metástase. Porque essas células podem invadir a corrente sanguínea e se desistir, via sanguínea. Existem relatos em outras partes do corpo também. É bastante comum, após cesariano, alguma cirurgia que seja mexida no útero, que desencadeia a endometriose na parede do abdômen. São nódulos dolorosos que tem na parede abdominal também. Então, depende muito dos sintomas da localização dessa endometriose. A endometriose não aparece através de um simples exame de ultrassom. O diagnóstico só pode ser feito através de intervenção cirúrgica. E esse é o assunto do nosso próximo bloco. Nós já voltamos, não saia daí!